Música Sou muito grata, iniciamos o nosso projeto em 2015 dentro da comunidade de Paraisópolis em qual o nosso projeto e o nosso sonho então era estar levando o mesmo atendimento que as mulheres do asfalto estavam acostumadas a terem então essas mulheres de dentro da comunidade dentro da favela terem esse mesmo atendimento digno e de qualidade hoje o nosso sonho foi realizado, já estamos há oito anos lá dentro e eu digo que hoje esse sonho se tornou muito maior porque hoje todas as nossas prestações de serviço são meninas de dentro da comunidade em qual todas elas entram no nosso espaço sem ter o curso em si então nós fazemos toda a parte de profissionalismo delas empregamos e mostramos a elas que elas são capazes tão bem de alçar em voos lindos então muito obrigada por esse reconhecimento, obrigada viu Música Nós estamos aqui com a Viviane Quiapeta do Espaço Vivi Quiapeta Viviane, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, muito importante para todos nós e queria te perguntar como quer receber novamente esse prêmio de referência nacional da ANSEC Gabi, vou lhe dizer que verdadeiramente quando nós recebemos agora a indicação pela segunda vez foi uma grata surpresa, porque nós estávamos nos reestruturando de todo um processo que havíamos passado pós pandemia e algumas outras coisas dentro do espaço então ser novamente reconhecida foi uma grata surpresa E esse selo só surge como uma busca de evolução, então significa que também houve uma evolução no trabalho de vocês E como que é conseguir manter esse status lá em cima? Difícil Eu digo que para alcançar o sucesso é fácil Para manter o sucesso é desafiador, na verdade eu acredito que a palavra correta seja desafiador É um desafio diário, onde nós temos uma equipe junto com a gente, em qual eu sou muito grata à minha equipe E eu digo que hoje o Espaço Vivi Quiapeta é um sonho de todos Então, conto com eles para conseguir realizar esse sonho E conta um pouquinho dessa história para a gente, como que é, como que surgiu, como que você pretende que seja Gabi, o Espaço Vivi Quiapeta está localizado bem no início da comunidade de Paraisópolis Então, há oito anos atrás, quando nós inauguramos, o meu maior sonho era levar, então, todo o atendimento que eu prestava No asfalto, né, que a gente chama no asfalto, era levar para dentro da comunidade Esse era o meu maior sonho Um atendimento digno para as mulheres lá de dentro, para que elas se sentissem vistas, enxergadas E hoje eu percebo que esse sonho está muito maior Hoje a realização desse sonho, ele está, além da gente conseguir entregar esse padrão de atendimento do asfalto Para dentro da favela, com muito carinho e muito orgulho, eu digo que nós mudamos o padrão de salão de estética De dentro da comunidade Então, de oito anos para cá, todos os salões ali em volta foram se adequando E foram se preocupando com biossegurança, com atendimento, com estudo, então eu sou muito feliz Ah, e eu tenho certeza que isso influencia em outras pessoas também, que isso reverbera em outras pessoas também Exatamente, exatamente Hoje todas as nossas prestadoras de serviço, elas são moradoras da comunidade Então, são todas meninas moradoras de dentro da comunidade Que entram no espaço sem experiência Então, nós fazemos toda a parte de preparação profissional nela Eu digo que a gente trabalha os pilares profissional e emocional E aí, elas alçam bons e lindos E hoje em dia isso é tão importante, né? De um lugar que te dê essa experiência Que não te cobre a experiência antes de tê-la Exato, exatamente Mas muito obrigada, Vivi Eu queria que você se sentisse à vontade para fazer qualquer outra consideração Agradecer também as pessoas que estão à sua volta Minha, agradeço muito Agradeço a Ansec por mais uma vez nos enxergar Que essa visibilidade é muito importante para a gente, para as pequenas empresas Agradeço muito a todas as minhas clientes Que eu digo que se a Ansec conseguir nos enxergar é porque algo, algum trabalho de formiguinha foi feito lá atrás Agradeço imensamente a minha equipe Em qual nos abraçou e sonha junto com a gente E agradeço a minha família Com certeza Espero que você esteja gostando bastante da noite E que você aproveite bastante Muito obrigada, Gaby, de coração